E nós vamos falar de um assunto que é fantástico, que eu acho importantíssimo, que é inovação. Inovação é pensar fora da caixa, inovação é sair, sair dos parâmetros, sair daquilo que é dito como normal e ser anormal. Eu tenho alguma experiência nisso também, eu fiz faculdade de arquitetura, sou formado em arquitetura e urbanismo, há muito tempo não arquiteto nem urbano, mas eu na faculdade ainda participava de movimentos de proteção meio ambiente, movimentos de ponta cultura, eu era um cara assim, ele fora dos palos marianos, eu era um acordeólogo vegetariano, eu não era morto, sim, eu tinha a construção do meu dedo mesmo, era uma pareta animais. E eu era tão envolvido com isso que eu fiz um projeto de conclusão do curso, que era uma comunidade agrícola autossuficiente. Hoje chamaria de sem terra, naquele tempo não tinham termos de terra, a gente se chamava de poceiros, pessoas que não tinham terra, tomavam posse de terra, mas viviam numa pobreza extrema, então esse projeto tinha o objetivo de mostrar que era possível eles se organizarem também como uma comunidade todo viva, com materiais da própria terra, de ferro e ferro e tudo mais, e aí eu criei todo um projeto em cima disso, eu precisei importar livros na época, em 1978, não existia internet ainda, então eu importava livros do sábio, porque não tinha literatura no Brasil que falava de energia, de tecnologia operativa, energia solar, energia hidrópica, hidráulica ou eólica também, não tinha nada disso. E foi tão, tão esquisito o projeto que a faculdade foi impresso assistindo a apresentação, querendo que eu tomasse a volta por gente, todo mundo gosta, entendeu, a desgraça do lado do outro, porque não tinha nada de concreto, nada de vidro, nada de aço, aqueles grandes monumentos da arquitetura, não tinha nada disso. Eram casas de adobe, casas de sol de cimento, moinho de vento, pequeno tambor velho, tinha compostagem de gás metano das primadas das casas, que formava o gás para cozinhar, era uma loucura. Tudo, 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 tudo funcionava, tudo funcionava. Mas os professores falavam, a banca da criatura, falavam, nós nunca vimos isso, nós não sabemos o que nota dá pra vocês, não me dirão o que é a maior nota daquela turma, mas eles não sabiam o que, eles nunca tinham visto, hoje é carne de vaca, hoje é carne de vaca, hoje é carne de vaca, tem tudo, existem projetos, fantásticos, é nofeitos, nesse sentido, mas na época não tinha. E eu fui tão louco, que eu saí da faculdade, me casei, saí da faculdade e morar no marco, em alto paraíso de Goiás, não tem pressão do paraíso aqui não, pressão do paraíso, vocês sabem como é que é lá. Então, eu vi um dos primeiros bichos vinilos que foram lá por aí, levar para cinco bichos vinilos lá, mas na época eu era um dos primeiros, um dos esclavadores do mato, morei um ano e meio no mato, 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 mato mesmo, fazendo minha comida, plantando coisas, depois mais um ano e meio, cantava uma escola vinha lá na cidade. Então, essas mudanças radicais, e lá do mato, eu fui montar um escritor de arquitetura lá em Limeira, fui trabalhar no banco Itaú, para negociar imóveis no Rio de Janeiro, para ver agências, trabalhar no ferro gravado todos os dias, fazer negociações milionárias com o imóvel, aquela vida assim, maluca, indo de um ponto no outro, mas isso me deu uma coisa muito importante, experiência. Experiência. Aquela droga de emprego no qual você está hoje, sabe? Estou falando para você, quem sabe, quem sabe, mas vai se reconhecer na porta. Aquela droga de emprego na qual você trabalha hoje, é um excelente momento para você aprender coisas novas, nem que seja para aprender sofrer, mas é um excelente momento. Então aproveite, aproveite todas as oportunidades, porque é daí que vem a criatividade. Tem coisas diferentes, fazendo coisas diferentes em momentos diferentes. Então, saia da zona de conforto. Ah, mas todo mundo faz assim, então não faça igual a todo mundo. Seja diferente de todo mundo, ouse, ouse sair da zona de conforto. Para criar, para usar, para mudar, para voar, é só assim que você se torna uma pessoa criativa, uma pessoa inovadora, uma pessoa que sonha algo, sonha algo com coisas que todo mundo vai fazer, mas não vai dar certo. Se não der, pelo menos, valeu a experiência. O Cesar Com, da C&T, que é uma empresa que vive a vida, começou numa garagem, literalmente, com três universitários, hoje é uma multinacional brasileira, que o filho trabalha lá, o filho trabalha no programa americano dessa empresa, hoje que ele está em Porto Rico. Ele viaja o mundo inteiro, ele é o que se chama New Technologies Evangelist. Ele vai atrair as novas tecnologias, as novas ideias para trazer para a empresa e depois levar para a experiência. o que abre o mundo inteiro. Essa empresa começou pequenininha. Hoje tem mais de duas ou três mil pessoas, não sei se eu estou muito mais, que eu já perdi a conta, no mundo inteiro, até na China, no Japão, na Rússia, tem gente trabalhando nessa empresa brasileira, que começou na Unicamp, em Campinas, com três universitários. Então, você pensa assim, dá para fazer? Dá para fazer, dá para fazer. Dá para fazer o Cesar do Pato. Ele falou essa frase. Queremos conciliar a disciplina, que é o rigor da minoria contínua, com a indisciplina da inovação. Então, essa ideia, essa maneira de ser e de fazer as coisas, é o que realmente gera novas oportunidades, novas empresas, novos profissionais, que não tem nada a ver com os antigos. Esse aqui é o Nelson Rodrigues, ele escreveu uma frase com ajuda e bacana. Toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade, não precisa pensar. Esqueça seguir a moda. Faça a moda. Esqueça seguir a tendência. Seja você a nova tendência. Ah, mas daí ninguém está fazendo isso. Então, a morra pegou. É o terreno virgem, cara. Entra nessa. Um outro que eu gosto muito também, que já faleceu, é esse cara aqui, o Ariano Suassuna. Nunca vi um dia, viu com gosto médico, a revista. Realmente assim, uma vez eu ouvi uma entrevista dele, eu não lembro se ela era na pandemia, não estou lá, não lembro agora qual era. E aí ele disse para o jornalista, ele falou assim, olha, eu não leio revistas. Mas por que o senhor não leio revistas? Porque a revista é escrita pelo homem médico. O jornalista escreve uma matéria da revista, ele não pode falar os pintamos do saber. Porque ele vai passar por cima da cabeça dos leitores. Então, ele tem que trazer para a média da população para poder vender a revista. Então, eu leio livros. Porque a revista é o homem médico. Então, leio livros. É uma excelente oportunidade de saber. Hoje dizia-se que, em vídeo, eu tenho muitos vídeos na internet também. Eu sei que o vídeo, hoje, como conta de tudo. Mas você não consegue, no vídeo, obter o conhecimento que você consegue no preço de um vídeo. Você encontra meus livros em formato impresso ou e-book nessas vitarias. Tchau, tchau, tchau.